Olá, meus queridos irmãos, a paz no Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Mais uma oportunidade que nós temos em que o Senhor nos permite, em mais um dia, ter o fôlego de vida e viver. Por isso, isso é um sentimento de gratidão, né? É uma oportunidade que temos para agradecer a Deus por mais um dia. Você já agradeceu a Deus hoje? Se ainda não agradeceu, agradeça pela sua família, pela sua saúde, pelo seu emprego, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar juntamente com você, por poder te alcançar através dessa plataforma e trazer aqui uma palavra da parte dos céus e orar pela tua vida. Que Deus abençoe e eu profetizo a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero profetizar e dizer que tudo já deu certo. Irmão, tudo já deu certo. Fica tranquilo. Deus está no controle da situação e vai te entregar a bênção que você precisa. A paz do Senhor para cada um dos irmãos. Vamos fazer o seguinte? Já deixa o like. O seu joinha é importante. Você nos ajuda demais. Fortalece o nosso canal. Nos motiva a trazer conteúdos todos os dias como esse aqui para você. E também, de praxe, já nos ajuda também a alcançar mais pessoas através do seu like. Então, já deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Todos os dias tem vídeo para abençoar a tua vida neste canal. Pela manhã, às 6 horas da manhã, a oração do dia. E sempre às 15 horas, nós sempre estamos aqui com a oração da quebra de maldição, pelas causas impossíveis. Então, você só tem a ser edificado através da inscrição aqui no nosso canal. Tá bom? Já vai deixando o seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração. E também você sabe que aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram, no TikTok, tem um link para o nosso grupo do WhatsApp para você participar do grupo de oração. E também nós temos a nossa campanha missionária da Chave Pix. Tá aqui você que pode nos ajudar ofertando para que nós possamos comprar cestas básicas. Tá aqui a Chave Pix. Você pode ofertar qualquer valor. Aquilo que Deus colocar no seu coração, nos ajude nessa obra missionária. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida tudo aquilo que você ofertar na obra do Senhor. Quer ofertar uma cesta básica? O valor é R$ 80,00. Se você quer adotar uma família, faça a sua oferta, nos ajude. Deus vai abençoar a tua vida. Mas se não tiver, pode doar R$ 40,00, R$ 30,00, R$ 10,00. Todo valor é bem-vindo para que nós possamos estar ajudando essas famílias. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. 1ª Reis, capítulo 17. A palavra diz assim que quando Elias estava ali no ribeiro, estava ali em Querite, então, após estar escondido, devido a todo ali o exército de Acabe, Jezabel que ordenou para que pudesse matar Elias, após ele ordenar e dizer que não choveria, que verdadeiramente não choveu, olha a autoridade do profeta. Ele diz, segundo a... não vai chover segundo a minha palavra. E assim foi feito. Por quê? Porque se Deus manda a chuva e quando chovia e quando era abençoado, o rei Acabe, com os seus costumes contaminados após se casar com Jezabel, fez com que o povo adorasse ao Deus Baal. E pensavam que quem mandava a chuva eram os deuses. É por isso que Elias vai dizer, não vai chover segundo a minha palavra. Por quê? Porque quem manda a chuva é Deus. Quem traz a bênção é o Senhor. E devido a esta afronta, o rei Acabe, porque foi considerado como um afronta, então, ele foi perseguido. Agora, o profeta Elias está dentro de uma caverna, de um ribeiro, um ribeiro de Querite. E ali, interessante que Querite significa cortar, moldar, colocar no tamanho certo. E isso foi o que estava acontecendo com o profeta. Ele estava ali porque estava sendo moldado. Elias agora vai entender que o seu nome, mesmo já sendo um profeta famoso, mesmo sendo um homem usado, agora ele saberia que ali ele viveria conforme a providência do Senhor. E se sentisse sede, não ia ter água em abundância? Será? Onde é que o profeta está? À beira de um ribeiro. E com o passar dos anos, após ele ordenar que não chovesse, não choveu. Então, toda a região em volta estava sofrendo com uma seca. Mas o profeta não tinha falta de água, porque Elias estava à beira de um ribeiro. E quando sentia fome? A palavra do Senhor diz que quando Elias olhou para o céu, lá vêm os corvos trazendo pão e carne para que ele pudesse se alimentar. E o que Deus está nos ensinando aqui? Que se você está sobre os cuidados dEle, se você está sobre a provisão dEle, independente de como estão vivendo e qual seja a fase, Deus não vai deixar faltar água nem pão para a tua casa. A providência de Deus vai vir de onde você menos imagina. Então, o profeta ficou ali, certamente passando por crises existenciais, se sentindo sozinho, mas o tempo todo o Senhor estava com ele. E quando sentia a sede, tinha água em abundância para beber. E quando sentia fome, Deus mandava os corvos para alimentar Elias. Então, deixa eu dizer algo para você. Talvez você está precisando de um milagre. Talvez você está dizendo, de onde é que vai vir o meu socorro? Eu quero dizer que a provisão de Deus vem de onde você menos imagina. Deus vai enviar alguém. Deus vai fazer com que alguém ligue. Deus vai fazer com que alguém envia o e-mail que você precisa receber. Deus vai fazer com que o milagre chegue até você de alguma maneira. E ainda, se for preciso, assim como fez com Elias, mandaram os corvos virem trazer a bênção. Vai chegar para a tua vida. Por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Ele faz o impossível acontecer para que possa te abençoar. Se Ele te ordenou, Ele garante. E Ele é o mesmo Deus que estava trazendo a provisão para Elias no ribeiro de Querite. É o mesmo também que é o provedor da tua casa. É o mesmo também que é o provedor da tua vida. Se você crer nesta palavra, então recebe ela, guarda no seu coração. Porque Elias ficou por ali um certo tempo. E não faltou água, não faltou pão. E quando o ribeiro se secou, é porque Deus havia abandonado? Não, é porque Deus queria que ele saísse daquele lugar. Porque tudo tem o seu tempo, o seu processo. E chegou o momento de Elias sair dali para ir para a Sarépta. E nós continuaremos essa história logo após uma outra oportunidade. Mas eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. A provisão de Deus vai vir de alguma maneira, mas vai chegar. E você vai saber que o Senhor está cuidando de você e da tua casa. Guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida para que Deus possa abençoar você, o seu dia, por cada pedido de oração aqui. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, Pai, nós já estamos aqui mais uma vez na tua presença. Eu quero orar em especial por cada um que está necessitando de uma bênção, de um milagre. Senhor, assim como o Senhor proveu a bênção, um milagre, para a vida de Elias dentro daquela caverna, meu Deus, que a provisão do Senhor possa chegar para esta pessoa que está me ouvindo agora. eu não sei de onde vai vir, nem quando e nem como vai acontecer, mas eu sei que esta provisão vai chegar. Por isso, a Deus vai de encontro aos teus servos, vai de encontro, Senhor, ao teu povo e que através desta oração o Senhor possa entregar vitória a cada um que está necessitando de um milagre. Meu Deus, eu não sei o que nos aguarda nesse dia, mas eu sei que o Senhor é o Deus que está cuidando, está zelando. Por isso, a Deus nos dê um dia de bênção na tua presença. Repreenda, Senhor, todo o mal, nos blinda, nos protege, nos guarda, Senhor, e que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés nós venhamos estar na tua presença, protegidos, guardados, direcionados pelo teu Espírito Santo. Nos dê um dia de paz, de bênção e de vitória e que ao final deste dia, Pai, nós possamos estar agradecendo pelas bênçãos alcançadas e pela tua fidelidade. Atenda, Senhor, a cada pedido de oração e conforme a fé e a necessidade entrega a vitória ao teu povo em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, a sua casa, Deus abençoe os seus projetos, continue conosco, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, se ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, nós estamos aqui todos os dias. Nos ajude através da cesta básica, através da chave Pix, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Um forte abraço, a paz do Senhor. a paz do Senhor. Amém.